Oi gente, tem barbante aí? Gente, começando mais um dia de produção por aqui, eu tenho que fazer quatro soplás em cru com a borda rosa bebê, é um soplá pra café, então por isso que eu peguei um restinho assim de rosa bebê, porque eu acredito que vai dar, mas eu sempre tenho muita insegurança, fico com medo de pegar essas sobrinhas assim bem tiquinhas, porque eu tenho medo de dar pra três e quando chegar no quarto, não dá, sabe assim? Ai meu Deus, pensou você perder tempo fazendo três biquinhos e de repente no final descobrir que não era o suficiente? Então, eu sempre fico com medo, inclusive nesse momento vou ficar com medo, tô com medo, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo pra diminuir a frustração no final e ver que não deu certo, né? Então tá aqui os barbantes, se você tem esse medo também de usar as sobrinhas e ela não dá pra fazer o que você tem pra fazer, né? Comenta aí e comenta como que é a forma que você faz pra tá utilizando as sobrinhas até o final. Eu também tava comentando no vídeo anterior sobre as mensagens do Instagram que eu não tava conseguindo ver, né? E alguém deu uma ideia de, pra eu observar se não era porque o meu celular tava totalmente sem memória. E sim, gente, eu não pude nem questionar porque o meu celular vive sem memória, porque os vídeos eles ocupam muito espaço no celular. E aí, a única solução seria comprar um celular que tivesse mais memória, mas nesse momento não está nos meus planos. Eu tenho outros planos de coisas que eu quero comprar e o meu celular é bom, sabe? Então eu não queria trocar ele. Aí o que eu fiz? Eu fui na Calung e comprei, ó, um cartão de memória de 128 GB. No meu celular eu já tenho um cartão de memória, mas não é de 128 GB, né? Ela é metade, acho que é 46 ou é 56, uma coisa assim. Não, 64 GB, que é o que vem antes desse daqui, né? Aí eu falei assim, eu tô sempre usando, tá dando pra usar, sabe? Não tá me incomodando em nada. Porém tá sempre com a memória cheia, então eu gravo esse vídeo, eu envio pro YouTube, eu apago o vídeo pra poder fazer um outro vídeo. Aí eu resolvi, né, tentar diminuir esse problema comprando um cartão de 128 GB. Olha, não paguei tão caro, antes eu tava pesquisando pra comprar, mas foi 70 reais, gente, na Calunga. Não sei quanto que custa um negócio desse aqui, mas assim, eu gosto de comprar na Calunga porque é original, né? Não tem perigo de ser falsificado. E aí, enfim, né, eu vou utilizar, vou começar a utilizar e vou ver se esse problema aí de eu não receber as mensagens corretamente vai ser sanado por causa disso e é bom que eu vou ter mais memória pra gravar o celular. E, gente, agora sim, gravar o celular, ó, eu vou ter mais memória pra gravar os meus vídeos aqui no celular. E, gente, se não der certo de jeito nenhum, eu vou comprar um celular que tenha mais memória. Mas é que nem eu falei, eu já tenho o meu planejamento de coisinhas com as quais eu quero gastar o meu dinheirinho e aí o celular era uma última opção porque eu tô satisfeita com o meu, sabe? Só tá me faltando memória. Então, é isso. Comenta aí o que vocês fazem, se o celular de vocês também é assim, sempre, sempre, sempre precisando de um pouco mais de memória. E, gente, pega aí o seu barbante, bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. Então, eu vou mostrar pra vocês. É uma dica, acho que todo mundo faz, gente. Mas, às vezes, tá chegando gente nova, gente que tá começando hoje. Gente que tá começando hoje a fazer crochê, né? Quem sabe ela já pega aí a dica, porque eu demorei de aprender isso, de pensar nisso. Ó, eu tenho que fazer esse modelo de suplá aqui. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz a base em cru. Aí, eu venho aqui e deixo essa base pronta. E aí, eu peguei o barbante rosa e fiz o biquinho, ó. Sem arrematar, sem nada, ó. Com todos os pedaços de barbante aqui. Agora, eu vou pesar pra ver quantas gramas eu tenho somente a base. E com quantas gramas eu fico com o biquinho feito e os pedaços ali pra cortar. Então, aqui, ó. Somente a base. Deu 48 gramas. Aí, eu vou anotar aqui no meu papel, porque eu sempre esqueço essas coisas, ó. 48 gramas, base. E agora, eu vou pesar a peça que eu fiz, já o biquinho. Isso vale pra qualquer barbante que você estiver utilizando. Se você tiver barbante 6, barbante 10, barbante 12, barbante 8. Porque você vai saber quantas gramas você usou nesse daqui. E o próximo trabalho, você vai fazer utilizando o barbante que você tá usando no mesmo cone. Então, eles vão ficar ali dentro da média. Ó, o suplá com a base e o biquinho deu 79 gramas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pular pra cá. 79 gramas, certo? Então, eu vou tirar 79. Eu vou arredondar. Eu gosto de arredondar, gente. Porque a gente nunca sabe se o próximo trabalho vai ter exatamente a mesma tensão de ponto do anterior. Então, a base aqui tá com 48. Eu vou arredondar pra 50. Certo? Então, se eu tenho 50 gramas que é da base e deu uns 79 no total, eu tenho aqui 29 gramas sobrando. Eu entendo que 29 gramas é referente ao rosa bebê que eu usei ali. Então, eu vou arredondar pra 80. Tá? Peraí. Rosa. Então, eu marquei aqui e já arredondei. O mais importante pra mim é saber praticamente quanto eu vou fazer certinho todas as vezes, né? Então, não vai ser todas as vezes que vai dar 48. Desculpa, gente. Não vai ser todas as vezes, não serão, né? Todas as vezes que eu vou ficar com 48 gramas. Às vezes, eu vou ficar com 47. Às vezes, eu vou ficar com 51. Mas, então, eu jogo algumas gramas ali pra arredondar. Aqui eu joguei pouquinho porque 50 é fácil de marcar, né? E aqui no 79, eu vou arredondar pra 30. Eu preciso, então, de 30 gramas de rosa pra fazer o biquinho. Mas aí que bate a insegurança. Nossa, eram 29 gramas, né? Eu arredondei pra 30. Uma grama é muito pouco pra eu confiar nessa diferença. Então, eu faço o trabalho com medo. Lu, mas por que você não pega um barbante cheio? Porque são só quatro peças. Caso não dê, eu já tô psicologicamente preparada pra desmanchar os quatro biquinhos e usar um outro quanto de barbante, que tem uma quantidade maior. Mas eu quero utilizar todas as minhas sobras. Eu quero usar os barbantes até o final. Quanto mais eu uso os meus barbantes até o final, mais lucro eu tenho em cada peça. Eu vou evitar de tá guardando barbante e comprando outro, utilizando, sempre abrindo um cone maior. Então, por mais que a gente fique um pouco insegura, e se eu tiver assim muito, muito, com muito, muito medo, eu abro um outro cone, eu preciso colocar esses barbantes pra trabalhar. E não é à toa que barbante parado não vira crochê. Às vezes, se você pegar aquelas sobrinhas que você tem, você tem ali 10 quilos de barbante em sobra, porque você vai sempre deixando pra depois. E eu sou essa pessoa que vai acumulando as sobrinhas com medo, por insegurança, da sobrinha não dar. Então, eu tô me policiando, sabe? Pegando no meu próprio pé pra poder usar as sobras até o final. E assim aumentar o meu lucro, se eu pago 15 reais em um cone de barbante. Mas eu sempre guardo 5 reais, que é a sobrinha, sabe? Eu tô perdendo 5 reais, tô perdendo de ganhar lucro, de repor o dinheiro, de duplicar os 15 reais, triplicar os 15 reais que eu gastei com aquele barbante. Então, bora lá, ó. Voltando aqui pro tema do vídeo. Eu tenho que ter 50 gramas pra fazer o cru e 30 gramas pra fazer o rosa. Esse aqui já tá pronto, depois eu vou arrematar. Eu vou fazer agora uma bolinha com 30 gramas e vou ver se dá mesmo pra fazer o biquinho nesse daqui. Aí, vamos ver como é que dá. E aí, né, gente? Olha só. Fiz uma bolinha com 30 gramas, fiz o biquinho naquela base lá, né? E olha o tanto que sobrou. Vai entender essas coisas, é um mistério. São mistérios, né? Mas eu pesei aqui 30 gramas de barbante certinho e ainda me sobrou esse tantinho aqui. Às vezes a gente precisa fazer uma emenda, aí no próximo a gente não precisa emendar nada, então acaba gastando menos barbante, mas o que importa é que dê certo. Uma vez eu mostrei que eu faço assim, né? Eu peço, peço ou corto o barbante, né? Faço uma bolinha e alguém falou, Ah, mas você vai sempre ter esse desperdício aqui de barbante. Não, gente, eu não vou sempre ter. Eu vou ter de vez em quando uma sobra de barbante aqui, quando for no finalzinho do fio. Aqui eu cortei com 30 gramas pra poder mostrar pra vocês. Normalmente eu não cortaria, eu continuaria fazendo o crochê ali no cone até no final, né? Mas aqui eu queria ver se 30 gramas daria mesmo, que foi o que eu marquei no meu papelzinho, né? E eu preciso ter, opa, e eu preciso ter certeza que essa minha ideia, ela dá certo. Porque ideia é boa, mas às vezes não dá certo, né? Então, olha só, sobrou esse tanto aqui. Eu vou deixar aqui sem arrematar, vou fazer mais duas bases e vou tentar utilizar aquele rosinha até acabar. Fiz as duas bases, gente, e agora vamos lá. Por que que eu sempre fico confusa? Olha como eu sou doida, né? Mas eu tô mostrando, assim, uma experiência pra vocês. Normalmente eu pego, gente, outro barbante e faço, tá? Não fica pensando que toda vez é essa doideira, não. Mas é só pra mostrar a questão das indecisões aqui das artesãs. Comenta aí se alguém se identifica pra não ficar parecendo louca sozinha, pelo amor de Deus. Ó, então eu peguei o barbante cruz, eu fiz mais duas basezinhas, porque é o que eu preciso fazer pra minha encomenda. E agora eu venho aqui. Ó, dobrei, ainda tá com os pedaços de barbante. Eu vou pesar. Esse primeiro tinha dado 48 gramas, certo? Então, e esse aqui deu 46, vou colocar até aqui. 46 gramas. Um segundo. Ou seja, eu vou precisar de menos de 30 gramas pra fazer a bordinha aqui, porque esse aqui ficou um pouquinho mais leve. Mas aí eu tenho medo, então pra garantir, eu tenho que ter 30 gramas, certo? Então, esse aqui, ó, deu 46 gramas. E esse daqui... E esse daqui, ó... 48 de novo, porque a vida, ela não facilita pra nós, né? Ó, é a tensão do ponto, é o jeito que tá o barbante ali na hora. Então, o terceiro deu... Não, na verdade, eu... Esse aqui é o terceiro, e esse daqui é o quarto. O quarto deu 48 gramas. E aí, como eu não gosto de ter trabalho, né? Fala a verdade. Eu peguei o barbante todo e tirei do cone, ó. Pra eu ter certeza absoluta de quantas gramas tem aqui. Porque o cone, ele também varia no peso. Então, ah, o cone tem de 20 a 30 gramas, mas eu já peguei cone com 35 gramas. E essas 5 gramas aí, elas enganam a gente. Então, vamos ver quantas gramas eu fiquei aqui. Ó, 56 gramas. Podia ser 60? Só pra Lucélia ficar tranquila que 30 gramas pra cada um daria certinho? Poderia. Deu 56. O que que eu vou fazer? Aí, eu vou agora separar aqui, né? E vamos começar uma outra história aqui no meu papel. Nem tá dando pra ver, né? Ó, o rosa... Fazer bem grandão. Aí, ó, agora aparece. Tenho 56 gramas agora. Ah, e agora vocês vão ver o que é o sofrimento. Porque é aqui que eu sofro. Não deu 60 gramas. Se tivesse dado 60 gramas, eu tava aqui transformando. Tranquilinha da minha vida, né? Mas não deu. Então, o que que eu vou ter que fazer? Uma escolha. Uma escolha difícil. Porque, às vezes, a gente não tem tempo. E quando eu não tenho tempo, eu pego outro barbante fechado e faço a minha encomenda todinha, tá? Mas quando eu tô com um pouquinho de tempo, às vezes já é no final do dia, eu não tenho correio hoje. Eu não tenho pressa pra enviar nada hoje. Aí, eu faço essas brincadeiras porque eu quero usar o meu barbante até o final. E eu falo pra mim mesma, Lucélia, barbante parado, não vira crochê. Eu deixei, gente, até essa corujinha aqui, ó. Bora crochetar esse papelzinho que eu imprimi de cartãozinho pra deixar olhando pra mim. Ela fica presinha aqui em cima. Olhando pra mim. Toda vez que eu venho aqui fazer algum vídeo, às vezes eu tô enrolando pra falar, eu tô enrolando pra imprimir as coisas, pra cortar. Eu olho pra minha corujinha e ela tá me olhando com esse olhar de julgamento aqui, ó. Bora crochetar. E eu vou crochetar. Então, enfim, né? Justificativas as partes. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse daqui que tem 58 e agora tá dando 57, Jesus. Ó. Não, tava com 56 e agora deu 57. Vai saber qual que é a ideia, a lógica aqui do... Coisa. Não, 56 de novo, Senhor amado. Né? Ok, vamos lá. Então, 56 gramas, gente. Eu vou fazer o biquinho desses dois aqui, eu vou contar pra vocês se deu certo ou não. E é sempre assim, sempre que eu encasqueto, que eu tenho que usar a minha sobra, eu sempre passo por esses dilemas aqui. Mas esses dilemas, eles são normais da vida da gente. Quando a gente conversa com outra crocheteira, a gente... Eu dou muita risada, porque eu me vejo lá, sabe? E talvez vocês assistam aqui e falam, meu Deus, a Lucélia é doidinha. Igual eu, né? Porque esses aqui são os dilemas normais. Mas é muito mais fácil você abrir um cone. Só que você vai ficar com um monte de barbante lá. E quando você menos perceber, você tem 10, 20, 30 cones, 30 quilos de barbante parado, abertos. Mas ele nunca vai ser o suficiente, nunca vai te passar confiança suficiente pra que você faça uma encomenda. E aí eu utilizo as sobrinhas quando a pessoa pede um de cada cor, por exemplo, aí dá pra usar. Agora, 4, 6, já bate a insegurança na Lucélia. Mas vamos lá, bora crochetar de novo. E olha só, quase que não deu, mas no fim das contas deu. Eu achei que eu ia ter que usar esse resto que tá aqui, ó, essa sobra. Mas não precisei, tá, gente? Então, você vê, as inseguranças, elas acabam aqui. Quando você faz o último pontinho ali e deu tudo certo. E assim, como são peças pequenas, rápidas de fazer, eu faço esse, essa brincadeira aí, né? Essa, eu me arrisco, vamos dizer assim. E se não tivesse dado? Gente, se não tivesse dado, a primeira coisa que eu faria era caçar pela casa inteira pra ver se eu teria uma sobrinha pra ver se dava pra continuar. Já aconteceu, deu caçar, já tá desistindo e achar um pedacinho assim, às vezes assim, sabe? Um pedaço que você largou lá na caixa e aí dá pra continuar, a cor bateu certinha e tudo bem. Já aconteceu também, deu caçar pela casa inteira, qualquer caixa, sacola, organizador, todas essas coisas. Procurar pra ver se tinha uma peça, né? Não dá certo e aí o que que eu fiz? Desmanchei os quatro biquinhos e comecei com um barbante novo. Essa é a parte mais frustrante. E a terceira coisa que acontece é de eu procurar uma sobrinha de barbante e não achar, mas às vezes eu achar uma peça começada. Por exemplo, um porta-copo, né? Sabe aqueles porta-copos que você fez, acabou não vendendo e ficou guardado? Um porta-copo só, às vezes é só um, gente. E aí você desmancha e faz o biquinho aqui. Então, normalmente esses são os dilemas de todas as vezes, né, que acontecem comigo, todas as vezes que eu cismo que eu tenho que usar aquele barbante até o finalzinho. E aí no fim das contas, olha só, eu usei todinho, todinho, gente. É que nem eu falei, eu não vou ficar cortando de 30 em 30 gramas pra ver se dá pra fazer esse biquinho. Eu vou descobrir quantas gramas mais ou menos eu preciso e assim eu já pego o cone e vejo se daria. Às vezes tem pouco, aí eu tiro todo daqui do desenrolo, tudo do cone pra pesar sem esse cone de papelão aqui, porque ele também acaba interferindo ali no, né, na pesagem final. Agora eu vou deixar aqui, eu tenho que arrematar, ainda não arrematei nada. Esses três eu vou deixar aqui porque eu tenho uma outra encomenda desse mesmo modelo, então já vou adiantar a base. E aí, como não passa de mágica, né, a gente para, pausa, demora 10 horas, depois volta e parece que foi, ó, né, que tava aqui ainda. Esse, essa base aqui, eu aproveitei o mesmo barbante, mas eu percebi que desse momento em diante aqui o barbante parece que tá um pouquinho mais grosso. Ó, então deu 57 gramas. Não, na verdade, em relação a peso, deu a mesma coisa. Praticamente a mesma... Não, peraí, a base aqui tinha dado 48 gramas, ó. Ó, é por isso que é bom anotar, né, minha gente? Tinha dado 48 gramas e olha só, a mesma base com o barbante que deu diferença ali no final, 57 gramas, gente. Vamos ver esse aqui também pra ter certeza. Como essa encomenda aqui vai ser pra outra pessoa, então não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, com esse cone, se eu tivesse continuado fazendo aqui, eu teria dor de cabeça agora no final. Ó, isso mesmo, ó, se manteve, agora tá com 58 gramas. Mas aqui já é outra história, né? A gente vai continuar, finalizar uma encomenda de cada vez e é um sofrimento por vez. Nesse caso aqui eu vou usar o biquinho, vou pegar uma sobra de barbante porque ela pediu só duas peças e aí duas peças são fáceis, né? Mas vocês veem que como o peso do barbante interfere, então eu fico com um pouco de medo de me basear apenas no peso. Porque eu tava usando o mesmo cone de barbante, gente, que eu tava usando pra fazer esse cru. Eu simplesmente continuei fazendo essa base aqui em uma outra encomenda, né? Aliás, eu comecei a fazer uma nova encomenda utilizando o mesmo barbante cru. E eu senti, você sente que ele tá um pouquinho mais grosso. E essa grossura aqui, ela deu diferença no peso. E por que que isso é importante de falar? Porque muitas vezes você fala assim, ah não, eu preciso... Ó, vou pesar esse aqui. Esse que tá sem cordas, né? Esse aqui. E a gente vai ver. Digamos que eu fosse fazer todo em cru, esse suplazinho aqui. Eu precisaria de 77 gramas, eu vou arredondar pra 80 gramas. Só que vocês viram que aqui eu precisei de 10 gramas a mais pra fazer só essa base? Então, se eu arredondasse pra 80 gramas e continuasse fazendo pra mesma pessoa, já não daria certo. Deu muita diferença. Desse daqui pra esse, ele ficou até maior, ó, a base. Se eu soubesse que ia dar tanta diferença, eu tinha medido, pesado, tudo fazendo a comparação. Mas, né? Surpresas, 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 né? Enfim. Acontece isso com vocês também? Eu compartilho tudo aqui com vocês porque essa é a vida real, a vida normal. E assim, gente, acontece com a maioria das pessoas, sabe? Às vezes as pessoas só não contam, né? É mais legal você contar tudo que dá certo. Compartilhar tudo que tá dando certo. É gostoso demais, né não? Mas a gente precisa do quê? da realidade, né? Da vida real pras pessoas que não tão conseguindo, ou que as coisas tão dando meio erradinho assim que nem agora, aqui aconteceu, ao vivo, né? Entendam que é assim mesmo, a vida real é assim. Algumas coisas, 90% tá dando tudo certo, fluindo e do nada, tudo errado. Eu tava cortando papel outro dia, né? Com a máquina de corte. E, gente, eu passei assim uma tarde inteira cortando papel e tava dando tudo certinho, tudo perfeitamente. E aí, chegou no final, não dava mais certo de jeito nenhum. Estragou um monte de papel, cortou torto. Eu passava lá, ela passava a lâmina todinha no negócio, mas não cortava. Depois eu ia tentar passar de novo. Ai, vou fazer mais uma vez. Aí, cortava demais, estragou. Gente, foi um caos. Aí, até eu tentei mais uma hora, porque eu sou teimosa, né? Tava dando tudo errado e eu continuei tentando, continuei tentando, continuei tentando, porque eu não queria perder os papéis que deram. Eu imprimi um monte de papel. Aí, do nada, ela já não tava querendo fazer mais a leitura e cortar direito. E eu não queria perder aqueles papéis que eu já tinha impresso. Então, eu falei, não, eu tenho que fazer isso funcionar. Final das contas, resumo da história, fiquei uma hora passando raiva e desisti. No outro dia, gente, eu simplesmente comecei do zero o que eu tava fazendo. Imprimi um monte de papel de novo e deu tudo certo. Ou seja, se eu viesse aqui e falasse pra você, gente, eu sento ali e uma hora faço tudo isso aqui, de papelaria, por exemplo, seria mentira. Alguém ia comprar a mesma maquininha que eu, as mesmas coisas que eu ia tentar fazer e ia ficar frustrada achando que só com ela, que a vida é desse jeito. E nem, gente, a vida é desse jeito com todo mundo. Você não é especial. Não tá, a vida não tá pegando no seu pé, não, tá? É que a gente não conta tudo pra vocês não desanimarem, não é verdade? As influenciadoras digitais, desiste. Não dá certo, gente, isso aqui é muito difícil, ó. Tô fazendo porque eu sou teimosa, mas é difícil pra caramba. E é mesmo, só não pode desistir, certo? Então, agora eu vou continuar ali e vamos que vamos. Já fiz logo esse, gente, ainda não arrematei, porque esse aqui faz parte de uma outra encomenda, tem mais peças, mas como eu já tinha adiantado as duas basezinhas, tinha começado, na verdade, né? Já decidi mostrar aqui nesse vídeo mesmo. Então, agora eu vou arrematar. Eu vou enviar, o primeiro pedido que será enviado vai ser esse aqui, que é de rosa, é cru com rosa. Aí eu vou fazer os arremates, depois eu venho com outro vídeo embalando e conversando um pouquinho mais com vocês. Eu adoro conversar aqui com vocês, então quem chegou até o final do vídeo, comenta aí. Se vocês também gostam, se dá a impressão que a gente tá conversando de verdade, porque eu tenho essa impressão. Depois eu vou ler os comentários. Tem umas pessoas que fazem uns comentários gostosos de ler, sabe? De assistir, ó. De ler. Porque ela tá conversando de verdade comigo, sabe? Não é que tá deixando só um comentário aleatório, assim, sobre aquilo. Tá compartilhando também a experiência. Às vezes pega um trechinho do que eu falei e fala assim, ai, comigo acontece isso, 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 isso. E é uma delícia, porque eu fico aqui, gente, sozinha. Eu sou a solitária do crochê. Eu não tenho muito com quem falar sobre crochê, não. Falo. Falo com meu marido, não entende quase nada, mas, né? Me dá ouvido. Meu marido dá aquele apoio moral, né? Não, nossa, é mesmo? Ah, não. Tudo que eu mostro pra ele, às vezes eu falo, olha, amor, esse barbante aqui ficou diferente desse. Tava mais grosso. Aí eu falo assim, nossa, mas parece. Aí ele pega e fala, não, mas parece que tá igual, sabe? Por quê? Porque eu não tenho conhecimento da causa, não é verdade? Aí eu venho aqui e falo com vocês sobre essa diferença que deu no barbante. Aí aparece um monte de gente comentando, nossa, aconteceu comigo ou nunca aconteceu comigo. É gostoso saber que as coisas não acontecem só com a gente. E também é gostoso saber quando só acontece com a gente, que é bom pra gente tomar vergonha na cara e procurar um jeito de resolver, não é verdade? Então, às vezes eu tô comprando barbante em um lugar e todas as vezes tá dando esse problema. Às vezes é um, né, o caso aí da gente mudar de lugar e comprar de outra marca, de outro... Enfim. Gente, se vocês chegaram até o final, comenta aí. Lu, eu gosto de conversar sobre crochê. E comenta se você também é meio solitária com essa questão aí do crochê, se você tem com quem conversar. E se você sente que a gente realmente tá conversando. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, gente, e bom crochê! Tchau, tchau!